TV Assembleia apresenta Utilidade Pública Insônia. A insônia é um distúrbio persistente que prejudica a capacidade de uma pessoa adormecer ou de permanecer dormindo durante toda a noite. As pessoas com insônia geralmente começam o dia já se sentindo cansadas, tem problemas de humor e falta de energia, tem um desempenho no trabalho ou nos estudos prejudicados por causa desse distúrbio. A qualidade de vida da pessoa geral costuma ficar comprometida por causa da insônia. Muitos adultos apresentam insônia em alguns momentos da vida, mas algumas pessoas têm uma insônia crônica que pode perdurar por um bom período de tempo. A insônia pode ser ainda um distúrbio secundário causado por outros motivos, como o estresse, a ansiedade, depressão, doenças, mudança no ambiente do trabalho, maus hábitos de sono, os inadequados dos remédios, cuidado, cafeína, nicotina e álcool e comer muito tarde. Não faça isso. Se você tem problemas de insônia, procure um médico. Cuide da sua saúde. Utilidade Pública. Mais um serviço da sua TV Assembleia. Assembleia.